E você vai, e você me dá rei Vamos te mexer Novo da vida, e aí vamos te mexer E você me dá rei Você vai virar, virar já, virar já Vamos só deixar você, você me dá rei Você vai, e 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 você me dá rei Vamos fugir Descantar Vamos fugir Vamos fugir É uma viagem no lugar Onde a gente estorregue Outro dia de manhã Hoje a gente regue Uma banda de moça Outra banda de regue Hoje a gente vai Viajar Viajar A foto só deixa você você Veja aqui só Maranço Não quero tudo 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 Três Isso, vamos lá para a gente ver Música Listen to your heart Música 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 Valeu de novo. Boa! Boa! Peace! Peace! For everyone. Vamos fugir desse lugar. Vamos fugir desse lugar. Vamos fugir desse lugar. Vamos fugir desse lugar. Boa! Boa! Roa! É muito louco, é muito louco, é muito louco. Aplausos 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 Aplausos